e aí galera tudo bem tudo certo hoje a gente vai jogar a partida de derrubadas em equipe eu vou de super comando soldado né a minha rosa dele aqui mano no estilo bom seguinte é vamos tentar derrubar uma tenta conseguir o primeiro que o que será que nós consegue mas é difícil ver uma planta que nada um girassol olha aí ae primeiro que o beleza vamos lá que merda é limão miserável a carnivora carnivora congelada bom nossa cidade geração é isso aí fora trevas aqui mano a dica com o soldado é você tem que poupar o mesmo mas você conseguir tirar distância é melhor o legal dele que ele tem a a bazuca né a zpg que derruba numa só independente da planta que for o carnívora se for a canívera tem mais vida né vixi maria ai mano derruba 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 droga de pôr subiu aqui em cima só porque eu subi beleza caiu sequência de quatro já então ganhando muito bom um cacto aqui miserável a garotinha me derrubou deixa reanimar não deixa reanimar não deixa reanimar não derruba já tá caído no chão aquele girassola e a vez que joguei com ele eu não curti muito aí você vai acostumando eu tava mal longe aqui agora hein ó toma nossa foi dois pra uma vez mas não foi eu vou ver se curar agora pula fugi daqui vou morrer ahahahah se lascou se vinha atrás de mim silêncio dá não bichão bichão a girassol caído ali e eu olhe e aí e aí e aí eu vi que tinha caído já e morre já o lugar a presa fundindo porcaria Onde gerar sol ali? Ai droga Ai trouxão Ai não chegou, não ganho nisso Ah é, perdeu o playboy, perdeu Tomou o seu Nada de dar ponto pra eles Uma vitória Nossa, humilhante Ó, conseguimos o mestre de assistência E primeiro ataque Ó, também ia ser de derrubados né Tinha que aparecer os dois né Não só Então O que ele conseguiu? O que ele conseguiu e eu não? O que ele conseguiu? O que ele conseguiu? O que ele conseguiu? O que ele conseguiu? E aí galera, vamos jogar com a ervilha flamejante. Ele vai falar, mas eu te considero um dos mais difíceis de jogar, ele e o gelado. Na cara desse cara, eu estou com esse super salto ervilha, ele pula bem alto. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu aqui, hein? Nossa! Ai, me desceu! Ai, esqueci que não tava carregada a porcaria do feijão. Dei o salto pra jogar o feijão. Tudo uma égua. Foge, gordão! Foge! Ai, viado! Cheio de carnívora é essa equipe aqui? Ai, que roubado! Se o tiro tivesse pegado em mim, eu não ia achar roubado, mas... Quer dizer, eu ia achar roubado e o tiro não pegou em mim. É porque até ele entender que eu me mexi, pro cara eu tô parado, ele atira em mim e me derruba. Esse é o problema do ping, né? Miserável, filho de uma égua. Cara, eu tô muito ruim nessa porcaria aqui, não me engano. Ninguém! Esse ervilha flamejante é... Não tô bom, não. O mundo ervilha que me... Cadê? Ae, primeiro kill! Caramba! Pra falar! Abutre! Olha o fio da égua! Porcaria, porcaria! Tô precisando tirar esse salto ervilha, é muito chato esse negócio. Nossa! Ele é lento! Hahaha! Tô só um chapéuzinho mexicano ali, sumiu. Menos um pra vocês zumbis, menos um! Ai! Merda! Depois que eu vi que era um zumbinho, não deu tempo de fugir. Deixa eu dar uma mexida nele aqui. Beleza, vambora. Ah, mano! Vocês tão fugindo, eu ia reanimar vocês. Ai, bosta! Ai, bosta! Ai, bosta! Vai! Fudeu, Batman! Tamo ganhando! Que importa! Eu não tô ajudando muito, mas... Ai, sai do lado! Ah, velho! Porra, esse vilain me atrapalhou. Ai, que merda foi essa? Quantas bombas esse cara tem? Quer dizer... Ah, não tem girassol na equipe, né? Ai, tá... Destroçando minha cabeça. O cara tem vários sentidos de... CPG. Ó o feijão! Ó o feijão! Ó o feijão! Ó o feijão! Fui o loser da equipe agora, hein? Muito mal. Realmente, com esse ervilha eu não... Não me dou bem. Tanto que eu quase não jogo com ele. Mas, em compensação, ó... Terceiro lugar da equipe, a gente pode dizer até. Porque... O restante aqui... De repente vai aqui 4. Ele é o meu deus. Esse cara, será que tá jogando com o que, hein? Bom, galera. A gente tá parando por aqui. Se você gostou, deixa um joinha. Deixa um favorito. Falou! Não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Um abraço, galera! Falou!